Música Eu costumo dizer que o vinho está na moda há 7 mil anos pelo menos, né? Que foi a bebida que acompanhou a humanidade desde sempre. O mundo do vinho é um mundo fascinante, então muito interessante e tem tudo a ver com o que eu gosto. A história, as nuances, a variedade, etc. Então foi uma paixão que dura até hoje. O universo geral de vinho, para você ter uma ideia, na Itália tem mais de um milhão de rótulos, só na Itália. Essa é a graça do vinho, a variedade, né? O vidro criou o vinho moderno. Até a invenção na garrafa de vidro, que foi uma coisa inventada pelos ingleses por volta de 1630, o vinho era engarrafado, engarrafado, era colocado em ânforas de barro, que é poroso. Então ele não se conservava. Além disso, as ânforas eram frágeis, então o vinho não podia viajar. E para se conservar, você tem que misturar resina ou mel no vinho e pôr um lacre na ânfora. A invenção da garrafa de vidro e mais a rolha de cortiça que vieram juntos, permitiram que o vinho viajasse. Então antes o vinho era consumido só localmente. Então com a garrafa de vidro e a rolha de cortiça, o vinho conseguiu viajar porque ele se conserva muito bem dentro da garrafa. A luz é um grande inimigo do vinho. Então os vinhos que você pretende guardar há muito tempo, eles normalmente são engarrafados em garrafas escuras, para não permitir a passagem da luz. Então isso não tem uma regra geral. Mas basicamente eu posso dizer que vinho de consumo rápido pode vir em garrafa transparente, e vinho de guarda vem em garrafa escura. O vinho tem três aspectos que dão prazer. É a cor, o olfato e o sabor. E a cor é um papel muito importante. Você diz muita coisa sobre o vinho. Você diz a idade, você diz o estilo do vinho, se ele é mais encorpado, se ele é mais leve. Só olhando o vinho, além do que é uma cor bonita. Então é um prazer também e só o copo é que pode proporcionar isso. O vidro, o cristal, tem um contato mais agradável com o lábio. Além disso, permite uma transparência melhor para você ver a cor. Depois o copo com a haste de vidro, que também permite que você gire. Isso de você girar o vinho não é frescura. Você gira o vinho para soltar as moléculas mais pesadas de aroma. Então o aroma fica mais intenso, mais rico quando você ajeita o vinho pela haste. Mas o vidro não tem substituto. O vidro reina sozinho como embalagem para o vinho. Não sei se é comum em outros produtos, mas no vinho ele reina sozinho. E o copo de vidro ninguém imagina substituir o vidro por outra coisa.